Música Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos Com mais um programa maravilhoso pra vocês aqui no canal Perguntas Programa onde você aprende Sabe todas aquelas dúvidas que você procura sobre os Estados Unidos E não sabe aonde encontrar? Tu encontra aqui no canal Perguntas Com pessoas profissionais que vivem e respiram aquilo que você tá buscando Então você não tá ouvindo do youtuber que diz que o amigo dele falou que fez isso, que fez aquilo Tu tá ouvindo da fonte, dos melhores profissionais que existem aqui nos Estados Unidos Eu trago aqui pra vocês E tirando a escola, né? Vamos falar, a melhor escola que eu conheço Que fala português e que dá diploma americano é a AMBRA E por isso que eles são meus parceiros Eu tô aqui com o meu amigo Alfredo Fala Alfredão E aí Paulão, tudo bem? Boa noite pessoal Boa noite Alfredo Freitas Cadê o Francisco, Alfredo? O Francisco não quer mais trabalhar também, né? Ué cara Ele pode mandar eu trabalhar, né? Enfim Deixa eu fazer o trabalho, né? Moleza Lembra uma coisa galera Todo mundo que estuda, que gosta de estudar e tá querendo crescer profissionalmente Vem pros Estados Unidos fazer o mestrado Ou às vezes não vem pros Estados Unidos Às vezes faz mestrado online Que graças a Deus hoje nós temos essa oportunidade Que é uma oportunidade de você não precisar sair do conforto da sua casa Deixar o teu trabalho Deixar pra começar uma vida fora Pra fazer uma pós-graduação Ou mestrado E a gente tem muita dúvida E quando a gente fala em mestrado Ou em escola Claro que cada um quer vender teu peixe E por isso que eu pedi pro Alfredo Vim pra cá essa semana Pra explicar pra nós Neutro Como funciona o mestrado nos Estados Unidos Quem pode, quem não pode O que é e o que não é Tá bom Alfredão? Então nós vamos Obrigado mais uma vez Você Alfredo e a galera toda da AMBRA Por disponibilizar o tempo Que o tempo é o bem mais precioso Que nós temos Que esse tempo que tá passando aqui Que eu já falei meia hora E não falei nada Nunca mais vai voltar Alfredo, vamos lá Então a gente tem uma listinha aqui Vamos lá Das perguntas mais perguntadas Ótimo Tá? E é claro que eu falo pra caramba Que vocês já sabem Que vocês não gostam Mas eu falo Então se eu tiver alguma dúvida Na tua resposta Se eu não entender Aí tu explica Pode ser? Combinado Vamos lá Mestrado Vamos falar Me explica em modo geral O que é um mestrado E quais as semelhanças Ou diferenças Se é igual ou não Estados Unidos e Brasil Pra ir direto ao ponto Tá, vamos lá Mestrado Ele é um curso De ensino superior Que é Vamos dizer assim Um segundo nível Do ensino superior Então você precisa Já ter feito Um curso superior Uma graduação Pra ingressar Em um mestrado É um curso Muito mais avançado Porque ele parte Do ponto Que a pessoa Já é formada A pessoa já tem Um curso superior Ao fazer um mestrado Tá? Então é um conhecimento Mais avançado Um estudo Mais complexo Do que o curso Superior de graduação Então sei lá A pessoa que faz Um curso de graduação Em engenharia E depois ela faz Um curso de graduação Em administração Ela vai ter Nesse segundo curso De administração Um estudo ali Mais ou menos No mesmo nível De ensino superior Agora a pessoa Que faz um curso De engenharia E faz um mestrado Em administração Aí esse mestrado Em administração Ele é um curso Num nível de conhecimento Mais aprofundado Do que o nível De conhecimento E de discussão De um curso De graduação Aí Paulo Outra pergunta Que você fez aí Foi semelhanças E diferenças Em relação ao Brasil Enfim Essa pergunta Era um pouco Complexa Porque eu poderia Falar por uma hora Só respondendo ela Você sabe Falar também Com nós Não é problema Não é problema Mas vamos tentar Resumir Então Em termos gerais Um mestrado Nos Estados Unidos É bem semelhante Para as suas mesmas Características De um mestrado No Brasil Ou seja Você precisa ter Um curso prévio Um curso superior prévio E aí uma primeira diferença É que tipo de curso Você tem que ter feito Antes de ingressar Num mestrado Nos Estados Unidos Você vai precisar Ter feito um baixarelado Para ingressar Num mestrado Então por exemplo Nós conversamos aqui Sobre o Associate Degree Algum No mês passado Eu acho Então o Associate Degree Ele não permite Que você ingresse Em um mestrado Nos Estados Unidos Então a pessoa Que fez tecnólogo No Brasil Ela não consegue Ingressar Num mestrado Nos Estados Unidos Ela vai ter que fazer Um baixarelado Nos Estados Unidos No Brasil No site Do governo Existe uma informação Que consta No site do MEC Dizendo assim Os cursos tecnólogos São cursos superiores Tá Ok Isso é um curso superior Mas ele é um curso superior Na visão americana De curta duração Bem menor Do que o baixarelado Portanto Na visão americana O Associate Degree Ou um tecnólogo Do Brasil Ou um curso De qualquer outro País do mundo Que seja equivalente Ao Associate Degree Ou ao tecnólogo brasileiro Ele não vai permitir Que você ingresse Num mestrado Tá Já no Brasil Consta a informação No site do MEC Que seria possível A pessoa ingressar Em mestrados Com o tecnólogo Mas isso vai ser Em mestrado brasileiro No mestrado americano Você precisa ter Um curso equivalente A um bacharelado Para ingressar Em termos de titulação A carga horária A maioria dos mestrados Nos Estados Unidos Possuem carga horária Superior aos mestrados brasileiros Seria uma outra diferença Aí a maioria A carga horária mínima Nos Estados Unidos Ela é equivalente A carga horária padrão No Brasil Então Existem mestrados Nos Estados Unidos Que possuem a mesma Carga horária do Brasil Mas outros mestrados A grande maioria deles Eles são ofertados Com uma carga horária Maior do que Os mestrados brasileiros Mas em termos de Equiparação de nível De discussão E de debate Aí É bem semelhante Tá bom? Muito legal Eu quero agradecer O Cabelo Que também está online Pegando a pergunta Aí do pessoal E se você estiver Ouvindo a gente No podcast Ouvindo nós Aqui no No YouTube Ou Facebook Na descrição Aqui desse programa Tem todas as informações Da Ambro University Porque talvez Nós não vamos entrar Em detalhes Com o teu curso Como funciona Na tua profissão Mas você entre em contato Com eles Que eles estão Aqui para ajudar Tá bom? Vamos lá Para a próxima pergunta Então Existe dissertação De mestrado Nos Estados Unidos? Sim, Paulo Existe sim A dissertação De mestrado Ela chama Master Thesis Então a Master Thesis É uma dissertação De mestrado Onde você tem que fazer Uma pesquisa acadêmica E ela é Muito importante Também nos Estados Unidos Então nós temos Vamos falando Estados Unidos E Canadá Existem mestrados Sem dissertação E existem Mestrados Com dissertação No Brasil Existem alguns Mestrados Profissionais Que eles têm Um trabalho De conclusão De curso Que não é necessariamente Uma dissertação É um outro tipo De trabalho Também Mas existe sim Mestrados Com dissertações Nos Estados Unidos Vamos lá Lembrando Se você tiver Alguma pergunta Que você acha interessante O cabelo Está no chat Você pode mandar Que o cabelo Manda para nós Se a gente não fizer Pergunta Que o cabelo Não mandou E a culpa é do cabelo Certo? A próxima Aqui Se o mestrado Americano Vale no Brasil E por que? Já vou emendar Antes de você responder Por que tanto brasileiro Escolhe fazer mestrado Aqui nos Estados Unidos Ou online Ou alguém Tem uns que vem Para cá Então vamos lá Primeiro Se vale Que deve valer Eu acho E por que Estados Unidos Tá bom Tá então vamos lá Primeiro se vale Então o valer É onde você cria valor Pergunta muito abrangente Essa né Paulo Boa Vale no Brasil Bem vamos pensar Que eu trabalho Numa empresa Então eu trabalho Numa empresa De engenharia E eu vou Querer crescer Na carreira gerencial Numa empresa Vamos dizer assim De engenharia Que tenha Trabalho em vários países É óbvio que se eu fizer Um mestrado Em gestão Nos Estados Unidos Esse mestrado Vale No Brasil Percebam Que eu falei antes Quem sou eu Eu sou um profissional De engenharia Numa empresa Privada No Brasil Por que que esse mestrado Tem valor? Porque eu adquiri Uma série De conhecimentos Eu adquiri Uma série De habilidades Uma série De atitudes Enfim Eu fiquei Uma pessoa Muito melhor Após ter feito Meu mestrado Em gestão Eu aprendi Sobre liderança Gestão de projeto Organização Influenciar Influenciar pessoas Gestão estratégica Eu desenvolvi E adquiri E adquiri E adquiri Compliance O advogado Quando ela Quando ela quer O engenheiro Alfredo Para ser gestor E crescer profissionalmente O que ela vai medir É Poxa O Alfredo Fez um mestrado Tá tudo bem O papel Interessa Beleza É legal Tá lá pendurado Na sala Do Alfredo O Alfredo Um mestrado Bonitão Lá dos Estados Unidos Mas o Alfredo Quando ele saiu Daquele mestrado Ele se tornou Um gerente de projeto Melhor Ele se tornou Alguém que entende Melhor da estratégia Da empresa Que compreende Que aquela equipe Dele Tá dentro De uma estratégia Maior Consegue gerenciar Recursos Influenciar Pessoas Negociar Com os stakeholders E prevenir Conflitos O Alfredo Se tornou Um profissional Muito mais Poderoso Muito mais capaz Então esse é o valor Agregado pra empresa Já no governo O governo Ele tem uma Burocracia Padrão Então pro governo Ele não vai medir Nessas questões Que a empresa Vai medir Então ele vai medir O papel Então o governo Vai pedir Que você tenha Ou um mestrado Brasileiro Que significa Um mestrado brasileiro Significa um mestrado De uma instituição De ensino superior Brasileira Ou Que a pessoa Tenha Um mestrado Do exterior O qual Seja aí Revalidado No Brasil Então para Que agora Para Que você está Indo para o caminho Certo Que é para a minha Próxima pergunta E lembrando Deixa eu até falar Uma coisa rapidinho Emerson Rios Você viu que eu coloquei Você de monitor O Emerson Ele está em todos Em todos os bate-papos Do canal Perguntas Sempre colaborando E compartilhando O conhecimento dele Eu coloquei você De moderador Desculpa Aqui no canal Perguntas Acabei de fazer Muitíssimo obrigado E parabéns Vamos lá Para a minha Próxima pergunta Que já vem Falar sobre Revalidação Como é possível Revalidar No Brasil Um mestrado Cursado Nos Estados Unidos Se é possível Deve ser E como funciona Como revalidar O mestrado Boa pergunta Paulo Então vamos lá Uma coisa simples Gente Cada diploma Ele tem uma Nacionalidade A nacionalidade Do diploma É a nacionalidade Da sua instituição De ensino Então o ensino superior Ele é regulado Fala um pouquinho Mais próximo do Falando estranho Então o ensino superior É sempre regulado Né Paulo Acho que você fez Uma entrevista com o Francisco Falando sobre Questões de golpes De uma série de problemas Para as pessoas Ter cuidado Então o ensino superior Você sempre tem Um órgão Em cada país Algum lugar Que diz assim Esta empresa Além de ser Uma empresa Ela é Uma instituição De ensino superior Uma faculdade Ou uma universidade Tá bom Então O teu diploma De graduação Ou de mestrado Ele tem A nacionalidade Da instituição De ensino Que você estudou Certo Uma pessoa que estuda Numa instituição Dos Estados Unidos Ela recebe um diploma Dos Estados Unidos Diploma americano Pessoa que estuda Uma instituição Do Canadá Recebe um diploma Canadense Qualquer diploma De qualquer um dos países Que são Talvez uns 200 países Do mundo Depende da conta Para efeitos Do governo brasileiro Em momentos de exceção A pessoa precisa revalidar Que é a pergunta Que o Paulo fez Mas antes eu fiz Toda essa expressão Aqui Sobre diversos países No mundo Né Paulo Então vamos lá Como é que você revalida Um diploma de mestrado Você solicita O que eles chamam De reconhecimento Do instituto Do exterior Em qualquer Universidade Pública Ou privada Brasileira Que ofereça A mestrada Então não é o governo Que revalida No Brasil Não é As pessoas confundem Muito isso As pessoas falam assim Ah o MEC revalida Não o MEC Não revalida Diploma A CAPS Não revalida Diplomas Quem revalida Diploma É a Universidade Brasília É a Unicinos É a Católica De São Paulo É a Mackenzie É a Universidade Veiga de Almeida Enfim A UERJ Todas as universidades Brasileiras Que possuem Um mestrado Numa área Parecida Com a sua Tá bom Então A tua pergunta Era muito ampla Sim Demora um pouco Podemos falar também Uma hora sobre ela Mas beleza Vamos lá Então como é que eu faço A revalidação Eu tenho um diploma De mestrado Do exterior Agora eu vou procurar Alguma universidade No Brasil Que tenha um mestrado Em uma área Parecida Com a que eu cursei mestrado E ali Nessa universidade Seja ela pública Ou privada Eu vou solicitar O meu reconhecimento De título De mestrado Do exterior Para efeitos Do governo brasileiro Ou seja Aí o meu mestrado Vai ficar Tanto um mestrado Dos Estados Unidos Com o carimbo Que ele também Vai ter Vamos dizer assim A dupla cidadania Né Paulo O meu diploma Agora vai ser Ele é um diploma Americano Mas ele vai ser Um diploma Naturalizado brasileiro Pessoal Isso aqui é uma analogia Aos educadores De plantão Isso não é assim Que se chama Se chama revalidado O diploma E vai ter um apostilamento Dizendo que foi revalidado Como aquele título E normalmente O que a pessoa Verifica é O currículo Que foi estudado E principalmente A dissertação De mestrado Então o maior erro Paulo Não sei se você tinha Uma pergunta sobre isso Mas o maior erro Que o brasileiro faz Ao fazer um mestrado No exterior Aí não importa Se é nos Estados Unidos Ou no Canadá Ou na Europa É que por exemplo Você chega na Universidade Da Califórnia Aí você vai fazer um mestrado Na Universidade da Califórnia A Universidade da Califórnia Tem um track Que ela diz assim É um track acadêmico Onde você tem que fazer Uma dissertação de mestrado E ele tem Uma outra linha Que você pode fazer um mestrado Que tem disciplinas diferentes a mais E que você não faz a dissertação Aí a pessoa fala assim Ah, eu vou fazer essa linha aqui Sem a dissertação Ok, não tem problema nenhum Só que você vai ter Grande dificuldade De revalidar no Brasil Então a revalidação no Brasil Ela é feita Em uma universidade Pública ou privada E grande parte das universidades Vão olhar em detalhe A tua dissertação de mestrado Então é muito importante Que você faça um mestrado Com dissertação Veja bem Eu não estou dizendo Que não vai ser revalidado Se fosse em dissertação Eu estou dizendo Que vai ser muito mais difícil Tá? Entendi Muito boa Obrigado Alfredo É tanta coisa Que dá como você falou Dá para ficar falando O tempo que for necessário Eu quero fazer essas perguntas Até agora eu tenho duas perguntas Que mandaram Aqui que o cabelo mandou Para mim pelo menos Mas eu vou deixá-las por últimas Qual a diferença entre o mestrado profissional E mestrado acadêmico? Se existe diferença E se sim Qual a diferença? Maravilha Paulo Então assim Vamos lá Vamos falar por exemplo O mestrado nos Estados Unidos A gente já falou A gente já falou Sobre um dos mais importantes Mestrados profissionais Nos Estados Unidos Que é o mestrado profissional Em Business Então o Master of Business Administration Ele infelizmente Teve o seu nome alterado No Brasil E a sua finalidade alterada Mas assistam o vídeo Sobre isso Que eu fiz com o Paulo Desculpa Mas o mestrado profissional Paulo Ele não tem Uma ênfase De pesquisa acadêmica Então o objetivo dele É você seguir Uma carreira Estritamente profissional Esse é o objetivo finalista Já o mestrado acadêmico Ele tem o conhecimento Aprofundado Todos os detalhes E ele tem ali também Uma ênfase grande De pesquisa acadêmica De pesquisa científica Então a pesquisa científica Eu diria que ela é O principal ponto Do ponto de vista acadêmico Bem literal Estrito Mesmo seguindo as regras De pesquisa da universidade É o que mais diferencia E o mestrado profissional Do mestrado acadêmico Se você quer fazer Um mestrado de novo Para revalidar No Brasil Eu recomendo Que você faça Um mestrado acadêmico Porque mestrados profissionais No Brasil Tem quantidade reduzida E muitos mestrados profissionais No Brasil Eles tem um trabalho De conclusão de curso Que se parece muito Com a dissertação Então acaba Que eles ficam Um pouco diferentes Do mestrado profissional Nos Estados Unidos Então eu vou te dar um exemplo Do mestrado profissional Nos Estados Unidos A pessoa é um médico Ou um educador Pessoa que trabalha em escola Então ela vai fazer Um mestrado profissional Em gestão Por que ela vai fazer Um mestrado profissional Em gestão Porque ele é um médico Mas ele vai gerenciar pessoas Gerenciar recursos Ele vai negociar Ele vai evitar conflitos Ele vai entender E criar uma estratégia empresarial Ele vai gerenciar Pequenos projetos Isso tanto na escola Quanto no hospital Então nos Estados Unidos Por exemplo Quando a gente olha Os mestrados profissionais Em gestão A gente percebe Que só 25% das pessoas São da área de administração 75% São de outras áreas Que precisam da gestão Para crescer profissionalmente Então você tem muito disso E aí esse é um dado Que já no Brasil Você não tem muito Muito esse tipo de coisa Então no Brasil A pessoa que é diretor de escola Ela não É raro você ver um diretor de escola Com mestrado em gestão Já nos Estados Unidos Vai ser comum Você ver um diretor de escola Com mestrado em gestão No Brasil vai ser raro Você ver um diretor de um hospital Com mestrado em gestão Nos Estados Unidos Vai ser raro Você ver um diretor de hospital Que não tenha mestrado em gestão Olha só E aí Muito bom Muito legal Alfredo Eu vou dar uma acelerada aqui Porque o tempo passa E eu já estou com 4 ou 5 perguntas Aqui do cabelo Do pessoal do chat Vamos lá para a próxima pergunta Qual que é a diferença Já falamos essa A próxima pergunta que tem aqui Mestrado acadêmico Já falamos Já falamos o mestrado acadêmico Se tem mestrado acadêmico Você já respondeu já ou não? Tem mestrado acadêmico Está claro Tem centenas de milhares De mestrados acadêmicos Acadêmicos Vamos falar O que é um Master Business Administration O que é isso? Ótimo É um mestrado profissional em gestão Para agregar, vamos dizer assim Superpoderes de gestão Para qualquer pessoa Então, para o nutricionista Para o psicólogo Para o engenheiro Inclusive para o administrador Para a pessoa que vai ser diretora da escola Aquilo que eu falei Então, o diretor de um hospital A maioria dos diretores de hospital dos Estados Unidos Possuem mestrado profissional em gestão E quem tiver curiosidade De saber especificamente Sobre o Master of Business Administration Você pode fazer aquele vídeo Que nós construímos Só sobre esse tema Né, Paulo? Vou até falar para o Cabelo Que está aqui com a gente Cabelo, tenha certeza Que na descrição Aqui do vídeo Do podcast O web rádio Onde a pessoa estiver vendo A gente Ouvindo Por favor Que tenha todo O link Com todos os vídeos Ou todos os áudios Da Ambra Com o título bonitinho Ou então a playlist Que pessoal Se vocês assistirem Ou ouvirem Todos os programas Vocês vão ficar um expert no assunto E lembra Quando a gente é um expert Nós escolher Fazemos melhores escolhas Para a nossa vida E lembrando Todas as informações da Ambra Se você quiser estudar na Ambra Se você quiser Sei lá Aplicar para alguma coisa na Ambra Trabalhar na Ambra Você está pensando Em trabalhar Trabalhar na Ambra Em qualquer lugar nos Estados Unidos Nós também fizemos um programa Com o Alfredo Ensinando Você não imagina O Alfredo Tanto de pessoas Que eu já mandei Ouvir Ou assistir O programa Você explicando Como fazer um currículo Para o mercado americano Agora Quem mandar currículo Para a Ambra E não respeitar Aqui no nosso Já vai direto Para o lixo É isso aí É isso aí Vamos lá A próxima pergunta É sobre Se o mestrado A pessoa pode dar aula Qualquer um que tiver Qualquer mestrado Pode dar aula Mestrado é para dar aula Você fez duas perguntas Então a pessoa Pode dar aula Sim Ok Você pode dar aula Uma vez você tem um mestrado Mestrado é para dar aula Aí já é uma outra pergunta Pergunta Ele consegue fazer um monte De coisa Ele transforma Num profissional Muito mais capacitado Na prática Do que somente Dar aula É para muito mais Do que isso É o que eu estava falando O gestor De um hospital O gestor De uma escola Pública Nos Estados Unidos Ou privada Ou qualquer tipo De escola Você vai topar Com muita gente Com mestrado Eita Deu uma travada Lá no Deu uma travada No meu amigo Alfredo Espera aí Que ele já volta Deixa ele já volta Que a gatonete Dele lá É ao vivo Ao vivo É assim que acontece Espera só um pouquinho Aqui Vamos ver Alfredão voltando Se ele não alventar Eu desligo E chamo ele Deixa eu desligar E chamar ele novamente Para facilitar Alô Alô Meu amigo O que foi que aconteceu? Foi uma gatonete Tu aí Fio Gatonete Tá beleza Eu falei Para você Devolver a senha Do vizinho Né? A senha do vizinho Caiu Não tem problema Nós estávamos falando A respeito Agora acho que caiu De novo Eu estou te ouvindo Me ouve ou não? Agora sim Agora estou te ouvindo Então é você aí Está tudo bem aqui Beleza Vamos lá Paulo Eu estava falando Sobre mestrado É para dar aula Então mestrado Você pode dar aulas Com mestrado Mas não necessariamente É o único É o único benefício De um mestrado Quando você faz o mestrado Você vai se tornar Um profissional Com muito mais conhecimento E com certeza Você vai ampliar Tuas possibilidades Profissionais Não somente Dar aula Está me ouvindo bem Eu estou ouvindo Você perfeitamente Maravilha Tá Então deixa eu pegar A próxima pergunta Aqui Que quando dá uma caída A gente fica meio Que zonzo Fica meio Perdido Sem saber Sem saber Se vocês tinham ouvido Ou não O que ouviram O que não ouviram Enfim Então deixa eu pegar Aqui de novo A minha perguntinha Que eu já deixei Tudo preparado Para não ficar Fadando vexame Vamos lá Aí ó Boa 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 É mais fácil A pessoa conseguir Emprego Cursando mestrado Ou não tem necessidade Qual que é a tua opinião Vamos falar com os professores Teu aí Vamos falar você agora Como businessman Tá Na AMBRA Você Para dar aula Você vai ter que ter Mestrado ou doutorado Necessariamente Tá Boa Não tem jeito Mas Vamos falar Emprego Em sentido amplo Se a pessoa Vai se candidatar Para o emprego E eu tenho O Alfredo E o Paulo Os dois Têm a mesma Formação A mesma O currículo Deixou muito parecido Mas o Paulo Tem um mestrado O Paulo Tá muito na frente Se o Paulo Tem um mestrado Nos Estados Unidos Da América Aí o Paulo Passou muito Na frente do Alfredo Então a grande questão Que as pessoas Têm que Têm que compreender É que É você contra você mesmo Então qual é O teu custo De oportunidade Ao fazer um mestrado O que você Deixa De fazer Para fazer um mestrado Então a pessoa Vai fazer um mestrado E vai comparar Com ficar em casa Sentado Assistindo Netflix Aquela versão dele Que fez o mestrado Vai estar muito mais Preparada profissionalmente Entende? Então O que você vai fazer Profissionalmente E a tua comparação Se for você Com você mesmo Um mestrado Nos Estados Unidos Vai te acelerar E vai aumentar Consideravelmente As suas chances De conseguir um emprego Boa Já estão falando A gente falou Se é necessário Né Paulo É necessário Aí já é Já é complicado Eu te responder Porque Cada um também Então eu não vou Arrumar emprego Sem mestrado Não Não é isso Você só vai ampliar Aumentar a tua chance A tua chance Estava num determinado nível Você fez um mestrado Você Opa Aumentou A tua empregabilidade Você Principalmente Se o mestrado For bom Se você aprendeu bastante Aí você aumentou Consideravelmente Por falarem bom Eu quero aproveitar E falar sobre a internet Que eu falei logo No começo A minha irmã Minha irmã Minha irmã tem 5 faculdades Não sei um milhão De pós-graduação Desde que eu conheci a minha irmã Desde que eu conheci mais gente Ela está estudando Né Eu estou vendo Eu sei que meu áudio Não está sincronizado Eu não sei o que aconteceu Mas depois a gente mexe com isso Não faz mal Você não precisa olhar a minha cara Só ouve a informação O que já entra aqui Para a minha próxima pergunta Mestrado de internet Vamos ser bem realistas Tem pessoas Que tem facilidade De estar com gente Ali com o professor Eu quero saber da AMBRA Por que da AMBRA? Porque existe até cursinho Que você paga curso online Que não dá diploma Nada Que a gente sabe disso Que tem várias Focratruas por aí Nós já fizemos Programas sobre isso Mas fala da AMBRA Se eu fizer Agora eu quero É a hora do Jabá A hora do Jabá Por que? Vocês estão aqui E eu quero que as pessoas Entendam como funciona A AMBRA É uma universidade americana Que ensina em português Online Para brasileiros Ou portugueses Qualquer um do mundo Correto? E ganha um diploma americano A O mestrado Você Bom Não sei nem se a AMBRA Tem mestrado ou não Deixa eu mudar as perguntas aqui A AMBRA tem mestrado A AMBRA tem sete mestrados Sete mestrados Então não vamos falar deles ainda Vamos voltar O mestrado pela internet É claro que você vai falar É bom porque você tem que vender teu peixe Mas vamos falar real Quais são as dificuldades As facilidades Por que eu vou fazer pela internet Tirando o que eu amo Galera A parte que eu amo demais É que você não precisa Sair do Brasil Para ter um diploma americano Isso é o número um Eu É ruim Porque como a AMBRA É parceira do canal Perguntas Qualquer coisa que eu falar Vai ser Ah é claro que ele vai falar isso Mas não Tem várias pessoas Vários testemunhos No próprio site da AMBRA E é só você for na pesquisa Que o nível de educação da AMBRA É ridículo De alto Você vai aprender muito mais Do que muita universidade de nome Que tem aí no Brasil Agora voltando Como que estuda Como que funciona O mestrado da AMBRA Eu quero falar só do mestrado online Só do mestrado online O mestrado da AMBRA Então vamos lá Paulo Vamos falar primeiro um pouco Sobre mestrado online Então assim Via internet Da mesma forma que no ensino presencial Você tem instituições excelentes E você tem instituições péssimas Você tem isso na internet também Não tem problema nenhum Então eu costumo sempre dizer que O mais fácil da internet É você dar uma aula no Maracanã O que é a aula do Maracanã? Eu pego um professor E eu coloco uma tonelada de alunos E aí esse professor vai dar Que tipo de atenção para o aluno? Zero E aí fica muito barato Porque você tem uma despesa muito pequena Então O ensino presencial Você tem faculdades e universidades Boas Medianas E ruins no presencial Certo Concorda comigo Paulo? Concordo A mesma coisa no ensino à distância Você tem instituições que são péssimas Eles querem fazer dinheiro Eles querem ganhar dinheiro Não querem ensinar É assim É que é muito mais fácil Paulo Você cortar custos Certo? É muito fácil você cortar custos na internet Porque olha só Eu coloco a aula do professor E eu coloco o ensino Que nos Estados Unidos Seria chamado ensino por correspondência Então Hoje no Brasil A maioria das pós-graduações E até das graduações De EAD do Brasil Elas seriam enquadradas Como ensino por correspondência Por quê? Porque não há uma iteração criada do professor Um contato criado do professor com o aluno Então Como você tem bom e ruim no EAD Você tem que verificar Que tipo de contato você tem com o professor Eu costumo dizer uma pergunta Se você puder fazer uma pergunta só Você faz a seguinte pergunta O professor Quem é o professor do curso? Paulo Então você diz assim O professor Paulo Ele vai saber o meu nome Ele vai saber o meu nome Boa! Se a resposta for não Aquele curso é péssimo Não tem justificativa Então Quando o professor não sabe o teu nome O ensino é ruim Ponto Encerrou Acabou a conversa E aí você olha lá no site da instituição Tem o nome do professor Paulo Não importa Paulo pode ser senhor supremo das galáxias no tema Se ele não souber o teu nome Significa que ele não teve um contato docente Professor aluno contigo E ele não foi teu professor de fato E aí o ensino é ruim Agora vamos lá Vamos entender como é que funciona o mestrado na AMBRA Eu tenho um monte de perguntas aqui Tá mas vamos lá Vou tentar resumir o mestrado na AMBRA Então o mestrado na AMBRA Você vai ter 400 aulas via internet Você vai ter encontros ao vivo semanais com o professor Então você vai ter ali Algo em torno de mais ou menos uns 160 encontros com o professor E um grupo de 10 pessoas Estão discutindo sobre os temas das aulas que eles já assistiram Quando você fizer um trabalho O professor vai dar um feedback para você Então eu entrego o meu trabalho para o professor da AMBRA O professor olha aquele trabalho Compara com o que seria o ideal E ele dá um feedback para cada aluno Dizendo o que precisa ser melhorado A gente aplica uma técnica que chama o CAPE Method Que é uma metodologia inspirada em melhores práticas de ensino do mundo E aí a gente usa ela na AMBRA E com isso você tem um ensino de excelência Onde você vai ter 400 aulas 160 encontros ao vivo com o professor Em turmas de média 10 alunos discutindo com o professor Então não é você num chat O professor olhando para você Igual nós dois estamos olhando aqui Ele está olhando ali para 10 pessoas ao vivo Você vai ter a dissertação de mestrado Você vai fazer diversos encontros individuais Você e o teu orientador de dissertação Ele vai te dar feedback constante nessa dissertação Você vai apresentar essa dissertação para uma banca Pode ser uma defesa presencial em Orlando Ou pode ser uma defesa via internet Vai ter uma banca que vai ter um rigor muito grande Você vai criar aí pelo menos uns 10 artigos acadêmicos Ao longo do mestrado Além da tua dissertação Tem oportunidade de publicar capítulos de livro Então a maioria dos nossos mestrandos 3 em cada 4 mestrandos nossos Já tiveram artigos aceitos em congresso Já tiveram capítulos de livro publicados E tem mestrando que até está publicando um livro dele Com um aluno de graduação Ele orientou um aluno de graduação E ele vai ter um livro publicado nos Estados Unidos Então a pessoa vai sair do mestrado No caso desse mestrando que é o Júlio Eu acho que ele já teve uns 4 artigos publicados em congresso Tem um capítulo de livro Que foi aceito para publicação Junto com outros colegas Tem um livro que ele está negociando O programa está quase para ser publicado Está em fase de revisão na editora Vai ser publicado também nos Estados Unidos E ele ainda vai fazer a dissertação dele E isso durante o mestrado Tá, deixa eu cortar você rapidinho E você continua Só porque eu não quero perder meu raciocínio E tudo isso eu aprendendo em português No mestrado da AMBRO O nosso diferencial, Paulo É ensinar em português do Brasil Então a internet eliminou a barreira física Para você chegar e ter o mestrado dos Estados Unidos Acabou Virou A terra ficou plana Sim E as distâncias foram eliminadas Pessoal, terra plana é só piada Então as distâncias foram zeradas Não existe mais distância na internet Eu posso estar no Canadá Nos Estados Unidos Ou no Brasil Eu já falei contigo desses 3 países E não tem problema nenhum Claro A pessoa nem sabe O que é que ficou E eu já falei contigo no Canadá Nos Estados Unidos E no Brasil Então as distâncias Elas foram eliminadas pela internet O que a AMBRO Tirou de desafio Foi Para você fazer um mestrado Na maioria das instituições dos Estados Unidos Você precisa ter o domínio do inglês Eu estudei no Canadá Então eu tinha que ter o domínio do inglês Para fazer O meu curso lá no Canadá As pessoas que quiserem fazer curso em inglês Não tem problema nenhum Tem dezenas de milhares de instituições Nos Estados Unidos Milhares de instituições Centenas de milhares de mestrado Você pode escolher algum A AMBRO pegou E eliminou a barreira do idioma Então eu consigo oferecer um mestrado em gestão Com excelência garantida pelo nosso Cape Method Com diploma dos Estados Unidos E você estuda em português do Brasil Perfeito Legal Pessoal É diploma americano Não é que fez no Microsoft Word E te deu certificado Certificado eu posso dar para você também Certificado que você assistiu Esse vídeo completo Eu faço no Microsoft Word Põe um carimbo Fala bem bonito Do canal Pergunta do United States of America Não vale nada Não vale nada Tá cheio de escola Falando que é escola Que não é Não estamos aqui para falar mal de ninguém Estou falando aqui Que a gente traz os melhores Que é para vocês A pegar informação boa Antes de eu pular Antes de eu ir para as perguntas Rapidinho depois Pessoal Pessoal Pode continuar deixando perguntas Que a gente vai fazer O máximo de perguntas possível Responder Eu não quero que você me fala Preço Por causa que Este programa Vai ficar no ar Por muito tempo E eu não quero que o preço de hoje E o ano que vem Pode ser diferente Um curso Me compara mais ou menos Um curso online Com um curso presencial Não me interessa o da AMBRA Quem quiser saber o da AMBRA Liga para a AMBRA Manda e-mail E vai ver o que quer Para a gente ter uma ideia De noção também De valores Já que eu não preciso vir aqui Já que eu não tenho O aluguel Do campus Eu acho que eu vou economizar Fala mais ou menos Sim ou não Depende Você pode economizar Ou você pode usar Essa economia Como a AMBRA faz Então quer dizer Ao invés de Beleza A gente não tem Despesa do campus Ok Só que aí Eu não tenho 30 pessoas Na sala Eu faço um encontro Do professor Atendendo 10 pessoas Entendeu? Eu faço reunião Individualizada Do professor Do professor Com o mestrando Na AMBRA Isso é o que a gente faz Por isso que o nível De ensino É gigante De conhecimento Exatamente Então eu consigo fazer Lá por exemplo A professora Ida Que está em Miami Ela faz Encontros ali De duas horas e meia Num grupo De quatro Cinco pessoas É como se fosse A aula particular É discutindo Sobre o tema De direito De direito internacional Então Você consegue Na internet Usar o recurso Para isso Ou tu pode Simplesmente Economizar esse dinheiro Beleza Quando você economiza Aí ele pode virar Lucro Ou baixar O preço Fala mais ou menos Os preços Assim por cima Sem muito detalhe Que não interessa Todos os Estados Unidos De mestrado Via internet Por favor Você vai achar preço De 10 mil A 50 mil dólares E quanto tempo Geralmente é um mestrado Normalmente vai ser Dois anos Alguns mestrados Vão ser de um ano E vai ter mestrado De três anos E esse valor Ele é dividido mensal Como funciona Na AMBRA Eu não quero saber o valor Vamos fazer desconto Faz um cenário É 20 mil E dois anos O curso é dois anos Esses 20 mil Eles são divididos Mensalmente Ou são Como que é pago? Tá Na maioria das instituições Nos Estados Unidos Você paga Por período letivo Ou por semestre Ou por trimestre Previamente Então quando eu estudei No Canadá Eu pagava o semestre Adiantado Então chegava No começo do semestre Pagava o semestre Inteiro Na AMBRA Você paga mensal Então a gente Igual no Brasil Nós somos uma instituição De ensino dos Estados Unidos Mas nós temos ali Uma cultura brasileira E a gente tenta Simplificar as coisas Então A gente Na AMBRA Nós temos a opção De cobrar Mensalmente Perfeito Então vamos lá Obrigado Lembrando pessoal Eu vou fazer a pergunta De vocês agora E fica calmo Tem vários programas Junto com o pessoal Da AMBRA Aqui no canal Perguntas A AMBRA tem O Youtube deles também O cabelo deixa tudo aqui Tem o website Tem o blog Você pode entrar em contato Vale a pena E eles estão comigo faz tempo Se fosse ruim A gente já tinha tirado faz tempo Vamos responder agora O pessoal aqui Independente de qualquer coisa Se foi repetido ou não Que as vezes as pessoas Vão chegando e perdem alguma coisa E tem preguiça Que não é ter preguiça Mas a gente vai bonzinho com vocês E meu áudio ficou Ficou ruim de novo Deixa eu já arrumar meu áudio Que aqui a gente faz tudo Ao vivo Vamos ver se melhorou agora Alô, alô Não, mais ou menos Mas vai Walter Gomes Ele pergunta Se tem mestrado Para enfermaria Ah sim Muito E é específico Específico Para enfermaria Tem Tem vários mestrados Específicos Para isso Centenas Milhares de mestrados Que não dá para falar Então você vai Só que a pessoa vai ter Que ter um bacharelado Para fazer Então só lembra disso Mas Tem diversos Tá Eu estou olhando aqui Eu estou olhando assim Meio esquisito galera Que eu estou vendo se está Se tem o meu áudio Meu vídeo está ruim Com o meu áudio ainda Culpa do Do Emerson Hills Que agora virou monitor aqui Moderador O Evandro Maurício Quais são os mestrados Que a AMBRA tem Boa Que nós não falamos Boa Evandro Boa Então vamos lá Deixa eu lembrar aqui De cabeça Então a AMBRA tem um mestrado Acadêmico em direito Mestrado acadêmico em ciências jurídicas Que a gente chama Nós temos um mestrado Acadêmico em compliance Um mestrado acadêmico em gestão Um mestrado acadêmico em solução de conflitos Um mestrado profissional em compliance Um mestrado profissional em business E aí a gente tem também Outra pós-graduação na área de gestão de negócios Boa O Jonas O mestrado é somente para quem quer trabalhar com pesquisas Ou pretende dar aulas em faculdades e universidades? A gente até respondeu mais ou menos isso Não, não é Mas se eu posso falar sobre isso Paulo, é uma dúvida comum As pessoas às vezes têm essa visão Principalmente no Brasil Não Principalmente nos Estados Unidos, Canadá E outros países É normal A maioria dos profissionais que fizeram mestrados Eles não são professores Eles atuam fazendo outra coisa É aquilo que eu estava falando Vai ser comum você chegar num hospital E os diretores daquele hospital Terem mestrados E muitos desses diretores Têm mestrado em gestão E eles não são professores Por que eles têm um mestrado em gestão? Para que eles possam fazer uma gestão do hospital Bem melhor Do que se ele não tivesse feito um mestrado em gestão Se ele fosse só um médico ou um enfermeiro Então você tem profissionais diversos de saúde Que fazem mestrado em gestão Dar aula é uma das possibilidades Mas ao fazer um mestrado Eu sou um expert no assunto Eu adquiro um conhecimento aprofundado Eu me torno uma referência Eu compartilho o meu conhecimento ali também Com o mundo Mas eu principalmente Eu adquiro uma série de conhecimentos avançados Que eles vão me transformar Num profissional muito mais qualificado E aí Isso vai render frutos Em geral Na minha atuação profissional Não só dando aula Perfeito Obrigado Muito obrigado Isso mesmo Você investe em você O melhor investimento Que você pode fazer na tua vida É investir em você Que isso ninguém vai tirar de você É teu O Evandro fala assim Pergunta Evandro Maurício Sei que nos Estados Unidos Evandro de novo Hã? Não Mesmo Evandro ou é outro Evandro? Esse é outro Evandro Não, é o seu mesmo Evandro Evandro Maurício Isso aí Ele pergunta Aproveitando e fazer uma consulta aqui Sei que nos Estados Unidos Libera algumas bolsas Eu consigo uma bolsa Para estudar na AMBRA? Bom A bolsa de mestrado Já é bem mais difícil Você conseguir nos Estados Unidos Tá pessoal A gente pode fazer um tema Paulo Só sobre doutorado Boa Doutorado Já é um caminho Onde você vai ter condições Nos Estados Unidos De ter uma bolsa Ou seja De não pagar absolutamente nada E até ganhar um dinheiro Da universidade Que você faz doutorado Em mestrado Existe isso? Existe Mas é raro É É um número insignificante Enfim É possível Vamos pegar um minuto Deixa eu aproveitar você Um minuto Para você Me explicar Como conseguir bolsa Nos Estados Unidos Assim Eu sei que dá para Fazer milhões de coisas Eu sei bastante Por causa da minha filha Mas assim Em poucas palavras Se você conseguir Bolsa de quem? Qual nível? Bolsa universitária De qual nível de ensino? Graduação? Doutorado? A primeira Como que fala? A graduação? Que é o primeiro Que a gente faz Bacharelado Bacharelado Isso Como consegue Mais ou menos Para você conseguir Uma bolsa Um bacharelado Você vai ter que ser Uma pessoa De grande destaque Você vai ter que ter feito Alguma coisa Que seja Muito Bacana De se ver E a pessoa Vai olhar assim E vai falar assim Uau Então vou te Vou te dar Um exemplo De um projeto Que as pessoas Podem construir Com os filhos dele Então você Que tem um filho E você quer Se você tem Trinta anos Para cima Enfim Dificilmente Você vai ter Uma bolsa Para fazer Graduação Nos Estados Unidos Então só sendo Sincero Claro Mas se você tem Um filho De dez anos E você quer Construir Tem um bilhão De caminhos Eu vou te dar Um caminho Pega tua criança Ensina inglês Porque vai ser básico E fala para ela Fazer algum projeto Muito interessante Como por exemplo Dar aula de inglês Em comunidades carentes E aí você Aí chega a criança Lá com dezessete anos Quando ela mandar O application Para a universidade Ela vai dizer assim Aos dez anos De idade Eu comecei Aos dez anos Eu comecei a ensinar Ou doze anos Dez exagerei Mas vamos pensar assim Aos doze anos De idade Eu comecei a ensinar Pessoas de uma Comunidade carente Próximo da minha casa Fui lá na igreja Da comunidade carente E eu com doze anos Dava aula para as crianças Daquela comunidade carente E ter prova Não precisa ser aula de inglês Não precisa ser aula de inglês Você prova Não precisa ser aula de inglês Você pode botar a criança Para dar aula de português Para dar aula de reforço E aí aquela criança Manda dizendo assim Olha Durante cinco anos Eu contribuí com isso Aí quando O avaliador da universidade Receber as milhares E milhares De candidatura Ele vai olhar aquela E aí vai falar assim Uau Essa pessoa A gente vai dar uma bolsa Para ela Então para você ter uma bolsa Você tem que ter um fator Uau Inventei isso agora Boa Tem que ser algo Que alguém olhe e diga Esse cara fez diferente É isso aí E só para vocês entenderem Qual que é o motivo da bolsa A bolsa nada mais é Do que você ser um Um outdoor Ambulante Para o resto da tua vida Porque se você é um cara Eles querem ver em você Ou no teu filho Uma pessoa de sucesso Se eles acreditar Que teu filho Que você Faz parte do Do Boy Scouts Fez projeto na escola Toca música Fazia esporte Ainda tirava B Não precisa tirar Mas ainda tirava B E fazia tudo isso Significa que a chance De você ser uma pessoa De sucesso é grande E quando aqui nos Estados Unidos A cultura é Quando você É uma pessoa de sucesso Onde você estudou? Ah eu estudei na Umbra University Ah então Para o resto da tua vida Enquanto você estiver vivo Você vai falar Que você estudou Ou fez uma pós-graduação Na Umbra University Legal Você falou Outra forma boa De conseguir bolsa Que é pelas artes Ou pelo esporte Então por exemplo As pessoas sempre falam assim Ah Estados Unidos Tem esporte Porque o governo investe Não necessariamente O governo investe Os pais investem Muito no esporte Mas por que Que o pai investe No esporte? Porque eu invisto No meu filho Para jogar futebol Ou basquete Ou fazer natação E o meu filho Ganhou uma bolsa Na universidade Porque ele Estava nadando Ou estava Jogando basquete Então tem muitas Bolsas também Por esporte Então você tem Que ter Alguma coisa Que te destaque Muito Pode ser No mundo das artes Pode ser Em projetos sociais Como eu coloquei Pode ser No mundo dos esportes Então você tem Diversas formas Eu só dei Uma ideia Existe milhões E se teu filho Só tira A E não faz mais nada Não significa nada É obrigação dele Não faz nada da vida E vai tirar A Não quer dizer nada Então é bastante Que tem que fazer Uau Que o Alfredo Gostei do Uau É porque tirar o A Você vai ter muitos candidatos Que só tiram o A Agora quantos candidatos Você tem Que a criança Tirou todos os sábados Da vida dela Para ir numa igreja Numa comunidade carente E ensinar Pessoas pobres Perto da cidade dela Quantas crianças Você vê com isso Dos 12 aos 17 anos A gente não conhece Agora esse cara Que faz isso Beleza Então quantas crianças São boas de futebol É um número muito pequeno Então você tem que ter Um grande destaque Em algum ponto E principalmente Essas questões De projeto social São muito valorizados Porque a universidade Começa a dizer assim Aquela criança Aquele garoto De 17 anos Ele consegue Começar e cumprir Disciplina Isso Cumprir Exatamente Muito boa Então vamos A próxima pergunta aqui Do Adriano Existe processo seletivo Na AMBRA? Sim Sim, Adriano Tem um processo seletivo Na AMBRA Então você faz Um application Na AMBRA Você faz uma inscrição Você diz Porque você quer estudar Você manda os documentos Acadêmicos Manda o teu currículo Isso também é avaliado Você faz um memorial Então a gente Manda um modelo Você faz um memorial Reflexivo Esse memorial Ele é analisado E no final A gente faz Uma entrevista Entrevista ali De 45 minutos Onde nós temos Uma série de perguntas Com isso Eu tenho um pacote De candidatura Um application Completo E aí a gente vai avaliar E se a AMBRA Entender Que aquela pessoa Tem um bom fit Com a AMBRA Ela é uma pessoa Adequada Para estudar na AMBRA E ela Na nossa percepção Ela vai ter Um bom relacionamento Aí a gente Oferta uma vaga Para ela Né Paulo? Só um complemento Esse business De ensino Ele é algo De relacionamento Humano É algo De pessoas A instituição De ensino Ela Ela tem uma palavra Que o Paulo Já deve ter ouvido Muito Que chama Alma mater Então O que é a sua Alma mater? É a instituição Que você estudou Então por exemplo O Sheridan No Canadá É uma das minhas Alma mater Assim como a UNB E a alma mater Ela é a mãe Que nutre E alimenta Então a instituição De ensino Ela nutre E alimenta O que? A sua mente O teu conhecimento Ela nutre E alimenta Você Não fisicamente Só Então o relacionamento Entre a instituição De ensino E o mestrando É um relacionamento Muito forte Então nós na AMBRA A gente avalia Cada candidato E a gente vai procurar Assim Essa pessoa É adequada Para estudar na AMBRA Essa pessoa Vai concluir O mestrado Da AMBRA Ela vai se dedicar Porque ela vai ter Que deixar de fazer Alguma coisa Para fazer o mestrado Da AMBRA Que seja assistir O filme da Netflix Mas vai ter que Deixar fazer algo Muito boa Por isso que eu falo Galera A empresa de sucesso Que é uma escola É uma empresa Não é de sucesso Por acaso É porque ela está pensando E você está pensando Nela também Ela não quer só O teu dinheiro Ela quer O teu sucesso Porque o teu sucesso É o sucesso dela Porque o boca a boca Vale muito mais Do que fazer Qualquer outra propaganda O único que vale mais Que a boca a boca É do que eu não pergunto Essa aqui Tem que falar Tem que puxar O saco Para o meu lado Agora Vamos rapidinho A Magda Qual que é a diferença Que o nosso tempo Está estourando Qual a diferença Entre mestrado E pós-graduação Em um minuto A mestrado É um título Então eu Eu, Alfredo Eu sou mestre Pós-graduação Não é título É certificado De curta duração Ainda que Exija um curso Superior anterior Tá Então A pós-graduação Ela é bem mais simples O nível de conhecimento Menor do que o mestrado E ela não é Um título Pós-graduação É um cursinho É um certificado Certificado É um certificado Não é um título O nível de conhecimento Ele é Discussão Ele é normalmente Menor do que um mestrado Tá Ah, então Após-graduação Eu não ponho Na assinatura Do meu e-mail Por exemplo Não ponho Na assinatura Do seu e-mail Quem põe É errado E o master Sim Eu sou master Nisso Aí você É seu É um título Perfeito A gente vai aprendendo Até eu aprendendo Aqui com vocês O Adriano Já perguntando Marina Lopes Lopes Ferreira Gomes Ao fazer o mestrado Nos Estados Unidos Posso ser professora No Brasil Sou engenheira Sim Normalmente sim O requisito Para ser professor No ensino superior No Brasil É ter uma especialização Uma pós-graduação Lato Senso Que dá outra pergunta Esse é o requisito Dependendo Dependendo da instituição De ensino A instituição Vai pedir Para você revalidar O teu mestrado Dos Estados Unidos Outra instituição Pode não pedir Para você revalidar Vai depender Da instituição Mas você pode E você tem a opção De revalidar O teu título No Brasil E aí você vai ampliar Ainda mais As alternativas De atuação docente No Brasil E no site Da instituição Ainda vai colocar Mestrado Estados Unidos Pelo menos Quando eu estudei Na UNB Tinha muita gente Que tinha título De mestrado E doutorado Dos Estados Unidos E estava lá No site da UNB Isso há Trinta anos Né Paulo E até hoje Quando tu entra No site Na UNB Tem lá Se o cara fez mestrado Ou doutorado Nos Estados Unidos Tem lá Nos Estados Unidos Caramba E querendo ou não Galera Por mais que pode falar Cara Tu tem um mestrado Aqui Uma faculdade Aqui nos Estados Unidos Com título Mesmo que seja Bulufas Só de estar No teu título Olha lá Eu sei O Alfredo Não gosta Que eu falo Mesmo que seja Bulufa Mas é Presta atenção Paulo Vamos lá Paulo Eu sou Eu sou formado Na instituição X no Brasil E eu fiz Uma pós-graduação Na Bolívia Beleza Guardou tua percepção Agora eu vou te dizer Sou formado Na instituição X Do Brasil Eu fiz Uma pós-graduação Ou um mestrado Nos Estados Unidos Da América Já era Então quem ouviu É só comparar A percepção dos dois É a mesma percepção Que as outras pessoas Vão ter Incrível Rapidão Rapidão O Maurício O que é Compliance O que é Compliance Compliance é É uma área Interdisciplinar De estudo Que você está Em conformidade Com algo Então você tem O Compliance Com várias frentes Você tem um Compliance Aliado Governança corporativa Da empresa Para que Os profissionais De Compliance Garantam Que aquela empresa Está atuando Em conformidade Com a sua governança Corporativa Você tem o Compliance Numa versão Para garantir Que a empresa Está atuando Em conformidade Em Compliance Com a regulação Setorial Então todo hospital Nos Estados Unidos Vai ter um profissional De Compliance A AMBRA Tem que estar Atuando Em conformidade Com as regras De regulação Do ensino Nos Estados Unidos Então nós temos Que estar sempre Em Compliance Com isso Então tem muitos Setores regulados E aí o Compliance Tem valor E um terceiro momento Do Compliance Que aí é Mais para advogados Que é o crime De colarinho branco Então chama No Brasil O pessoal gosta de Chamar de direito penal Econômico E aí isso também é uma linha Ali associado A Compliance Então você tem Essas três linhas A conformidade No setor regulado Atuar Em sintonia Com a tua governança Corporativa Da tua empresa E ali A questão Do crime De colarinho branco Seriam três versões Nessas duas primeiras Você tem muita gente Da área de engenharia Da área de administração De finanças De contabilidade Tanto nos Estados Unidos Quanto no Brasil É uma área Que está crescendo Muito no mundo Inteiro Se você entrar Hoje Em sites De busca De vaga Nos Estados Unidos Você vai ver Uma tonelada De empregos Nos Estados Unidos Na área de Compliance É um número absurdo Que tem de vagas E isso se repete No Canadá Se repete Na Europa E está começando A se repetir Também no Brasil Muito boa Vamos rapidão Tipo de estudo É difícil É difícil Aí eu falei Para o Alfredo Vamos fazer 30 minutinhos Ele falou Tá bom Rapidinho A Joana Existe Boa Joana Existe limite De idade Para fazer mestrado Não Pode ser Pode ser Quantos anos Bom Limite É Não existe limite Mas existem outros Requerimentos Mas se você Não tem limite nenhum Se você tiver um bacharelado Você pode fazer 80 anos Na AMBRA Nós tivemos uma pessoa Que fez o nosso curso de direito E saiu com mais de 80 anos O senhor José Manuel Está feliz da vida Atuando profissionalmente Com direito Ele demorou 8 anos Para se formar Entrou com 70 E muito Saiu com mais de 80 E está feliz Satisfeito E se ele quiser Entrar no mestrado Ele pode entrar Nós estamos aqui De coração aberto Para recebê-lo E como qualquer outra pessoa Seu José Manuel É isso aí Cara Tem que estudar Tem que ter sonho Nunca Não tem Não tem limite de idade Para sonhar E para estudar E para investir em você E mais uma aqui Rapidão O diploma da AMBRA Estará em português Ou em inglês Em inglês Todo em inglês Diploma da AMBRA Galera O seguinte Todas as informações da AMBRA Estão na descrição Aqui deste vídeo Do podcast Onde você estiver vendo Ou ouvindo Dá uma olhadinha embaixo Entre em contato Vale a pena Não é jabá Mas é jabá Porque eu faço jabá De quem eu confio Eu recomendo Quem eu acredito Que vale a pena Procuram saber Vale a pena Invista em você Obrigado O Alfredo Só um complemento O diploma da AMBRA É em inglês O histórico Acadêmico Ele é bilingue Informaram aqui O histórico É bilingue É português Em inglês Mas o diploma É em inglês E até bom O histórico Ser bilingue Principalmente Se você pensa Em levar para o Brasil É Não tem custo De tradução É isso aí Obrigado Alfredão Manda um beijo Vamos ver se o Francisco Resolve Sair da cadeira Essa hora Ele deve estar dormindo Oito horas da noite Aqui na Flórida O franciscão Deve estar Dormindo Beijo galera Fica com Deus Valeu Alfredo Mês que vem Obrigado Paulo E vocês podem mandar Mensagem para mim Fala o que vocês Querem aprender O que vocês gostariam De saber mais Sobre as universidades Aqui nos Estados Unidos Que o pessoal Da AMBRAS Para o Alfredo Ou Francisco Ou alguém vai vir aqui E vai tentar ajudar Você a educar A você Porque quanto mais A gente sabe Mais poder Super poder Como o Alfredo fala Tchau Alfredão Tchau Paulo Obrigado Nada Tchau Tchau Tchau